Já está no ar, presidente. Então, boa tarde mais uma vez a todos. Iniciada a transmissão via YouTube, havendo coro legal, declaro aberta a 90ª expressão do ano 2022. Indago a meus padres se há alguma observação em relação à data da sessão anterior. Não havendo, então, declaro aprovada a ata da 8ª sessão ordinária. Passaremos, então, o julgamento dos feitos constantes da pauta, começando pelo item 1 da pauta eleitoral, da pauta judicial 1, item 1, recurso eleitoral número 061920, dígito 26, ponto 2020. Abuso de poder econômico, abuso de uso indevido de meio de comunicação social e captação ilícita de sufrágio. A origem de P1, Tocantins, relator dos embargadores do Carmo Namunier, vice-presidente e corrigidor, recorrente, P1 para todos, 45 PSTB, 25 MDEM e 22 PL. E vários outros recorridos. Com a palavra do desembargador Namunier. Trata-se de recurso impetrado pela coligação P1 para todos, reformado pelos partidos PSDB, DEM e PL, em desfavor de sentença proferida pelo juízo da 13ª Zona Eleitoral de Cristalândia, que julgou em procedente a ação de investigação judicial eleitoral, ajuizada contra Antônio Propício Aguiar Franco Filho e Marcelo Márcio da Silva, candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, nas eleições de 2020 do município de P1. A recorrente ajuizou a ação para investigar a possível prática de abuso de poder econômico e captação início de sufragio por distribuição para eleitores de máscara com o número e símbolo do partido dos candidatos recorridos. A demanda foi julgada improcedente por ausência de provas. No recurso, a recorrente insiste na tese de que as fotos de pessoas ao lado dos recorridos, com máscara e brancas, com a sigla e o número do partido, são provas suficientes para embasar a condenação por abuso de poder e captação início de sufragio. Entretanto, após detida análise dos autos, verifiquei que a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar, através de provas hábeis e incontestes, a veracidade de suas alegações. E destaca que o parágrafo 1 do artigo 18 da Resolução PSE 23.610 de 2019, permite que o eleitor utilize adornos de candidatos como forma de manifestação de suas preferências, desde que não tenham sido distribuídos e ou confeccionados por partido político, coligação ou candidato. Então, por tudo que foi produzido nos autos, constatei que houve uma intensa utilização dessas massas com identificação, tanto dos candidatos da recorrente quanto dos recorridos, durante a campanha eleitoral. Mas, em nenhum momento, são apresentadas provas consistentes de que este material tenha sido distribuído por alguns dos concorrentes no pleito. Portanto, diante da inexistência de provas vigorosas capazes de comprovar o ilícito eleitoral alegado pela recorrente, o desprovimento do recurso é mentira que se impõe. E, desta forma, aqui, acompanhando o judicioso parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, eu estou conhecendo o recurso e, no mérito, negando-lhe provimento para manter incólume a sentença recorrida. É como voto, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Então, vou colher os votos, iniciando pela juíza Ana Paula Vandão Brasil. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde a todos. Senhor presidente, eu tive acesso ao processo, eu li atentamente a sentença do juiz de primeiro grau, muito bem fundamentada, e como bem afirmou o doutor relator, não há provas nos autos que comprovam que os recorridos estariam ofertando, doando ou distribuindo máscaras em troca de votos. Também não houve comprovação cabal do suposto abuso do poder econômico capaz de influenciar ou influir no resultado das eleições. Então, dessa forma, senhor presidente, acompanho bem lançado o voto do relator. Ana Paula, juiz José Maria Lima. Muito obrigado, senhor presidente. Acompanhe o relator. Obrigado, José Maria. Juiz Gabriel Brun. Obrigado, senhor presidente. Também de acordo com o voto eminente de relator. Obrigado, doutor Gabriel. Juiz Maria Delícia Feitosa. Obrigada, senhor presidente. Eu acompanho também o nobre relator, porque também li o voto, o relatório, acompanha os autos e não há robustez do alegado pela recorrida. Assim sendo, o sufrágio deve ser respeitado e voto com o relator. Obrigado, doutora Delícia. Juiz Rodrigo Menezes. Estava desligado aqui. Obrigado, presidente. Sinteticamente, acompanho o entendimento do relator. Obrigado, doutor Rodrigo. Por último, eu também acompanho o relator e passo a proclamar aqui o resultado. A Corte conhece do recurso, no mérito nega o aprovimento para manter incólume a sentença recorrida, nos termos do voto do relator. O próximo item, a próxima pauta é a pauta administrativa. Só tem um processo, é o item 2. E, em razão do meu impedimento para atuar no item 2 da pauta, passo a presidência da sessão para o vice-corregidor, vice-presidente e corregidor, desembargadorista do Carmo Lomini, para presidir o julgamento feito. E, de antemão, já quero me despedir de todos aqui e dar um até logo, até breve, para o dia 8 de 2, às 10 horas da manhã. Até mais. Obrigado. Até mais. E bom descanso, boa noite de semana. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Bom, então, em face do impedimento legal do iru-se presidente desta corte, assumo temporariamente a presidência com o julgamento dos itens, do item 2, que será julgado nesta oportunidade. De antemão, eu quero aqui pedir as excusas aos meus pais, principalmente aqui o doutor procurador, doutor João Gustavo de Almeida Seixas, que é aquela questão recorrente com relação a servidor, requisição, e hoje tornou-se uma matéria muito cara para nós aqui na justiça eleitoral, a matéria de requisição, dada a escassez de servidores que nós temos. No caso aqui, doutor João Gustavo, até na votação, foi ontem, né? Anteontem, eu pedi que o senhor manifestasse até oralmente, dada a urgência. Porque, no caso, um servidor aqui, salvingando da Universidade Federal de Goiás, Adson Reis de Tocantins, onde ele teria uma proposta lá de uma vantagem de gratificação, então ele quis ir para lá, mas depois acho que não foi possível surgir essa vantagem para ele. E o pessoal do cartório ligou com muito empenho aqui, antes de formalizar o pedido, para que não levasse adiante aquela devolução, porque faz muita falta na justiça eleitoral, principalmente agora com o pleito. E nós já temos precedência aqui nessa situação, de considerar essas situações da devolução, já um voto, inclusive, da relatora aqui, a juíza Ângela Issa Raunar. Então, por essas razões, pedindo as excusas, eu estou trazendo aqui a votação, nesse sentido, para que nós fazemos esse reparo, com relação a esse servidor, que ele quis sair, porque seria beneficiado com uma vantagem lá na Universidade. Mas ele é de fundamental importância aqui para o desenvolvimento do serviço prestado no cartório da 29ª Zona Eleitoral. Então, com esses crescimentos, eu passarei, então, aqui a pregoação do processo, que é o item de número 2, processo administrativo número 320, dígito 44, 2021, revogação de ato administrativo, devolução do servidor. Origem Palmas, é da minha relatoria, que o interessado é o juízo da 29ª Zona Eleitoral. E também o servidor é Adson Reis de Souza. Então, aqui, antes de proferir o voto, como eu entendi que havia urgência de apreciação desse pedido, eu trouxe o processo em mesa, antes de ouvir o ilustre representante do Ministério Público. E, nessa oportunidade de indágua ao doutor João Gustavo, se ele pode proferir o seu parecer oral, conforme permite o parágrafo 4 do artigo 41 do nosso regimento interno. a questão em pleito de devolução, que é para revogar o ato em face da permanência dele no cartório, na 29ª Zona Eleitoral. Então, com a palavra do procurador. Muito obrigado, dembargador Euripti Lamounier. Mais uma vez, boa tarde aos demais membros da corte, aos demais servidores que estão acompanhando, jogados. Só me causa espécie essa situação, porque até o próprio juiz responsável lá pelo cartório tinha se manifestado sem nenhum óbvio, até, inclusive, tendo em vista que até, se não me engano, ele falou na manifestação que até a prova da capacidade dele era que ele prestava tão bons serviços no cartório lá, e que mostava que ele realmente era merecedor de uma progressão lá na universidade. Mas, se houve uma mudança de entendimento, se ele é realmente necessário, também não vejo porque o Ministério Público Eleitoral se oporia, até porque o mais importante no momento é o interesse coletivo na boa prestação do serviço eleitoral, ainda mais no ano de eleições gerais. Então, o Ministério Público Eleitoral não se opõe a trazer ele de volta. Perfeito, eu agradeço a participação de vocês. Vem assim, e passar então o resumo aqui do voto, que é tornar sem efeito. Bem, diante do parecer do ilustre procurador regional eleitoral, passo a análise do pedido. Trata-se de pedido de reconsideração encaminhado pelo juízo da 29ª Zona Eleitoral, para tornar sem efeito a decisão que deferiu a devolução do servidor Adson Reis de Souza ao órgão de origem. Alego o requerente que o servidor Adson Reis de Souza manifestou interesse em permanecer requisitado para prestar serviço junto ao cartório eleitoral da 29ª Zona Eleitoral, porque restaram frustradas as promessas de ocupação de função comissionada em seu órgão de origem. Considerando que o servidor manifestou desejo em continuar desempenhando suas funções nessa justiça especializada, e a 29ª Zona Eleitoral tem interesse na sua permanência, entendo como razoável e oportuna a enrogação do Acordo nº 320, dígito 44, de 25 de janeiro de 2022, tornando-o sem efeitos. Assim sendo, voto pelo deferimento do pedido do juízo da 29ª Zona Eleitoral e, como consequência, para tornar sem efeito o ato administrativo desse tribunal que deferiu a devolução do servidor Adson Reis de Souza ao seu órgão de origem, com efeitos retroativos a 7 de janeiro de 2022, devendo o servidor permanecer prestando o serviço à justiça eleitoral até o vencimento do período requisitório. Então, é como voto. Eu consulto aos meus pais se há alguma divergência com relação a esse voto, no sentido de tornar-se efeito o Acordo 320, dígito 44, de 25 de janeiro de 2021, que fazia devolução do servidor ao órgão de origem. É uma questão administrativa. Então, não havendo divergência, por unanimidade, fica aprovada aqui a a nulificação do Acordo Unânimo Sem Efeito, que devolvia o servidor Adson Reis de Souza ao seu órgão de origem. Unânimo. Consulto, meus pais, se há alguma questão a ser tratada nessa sessão. Então, não havendo nada a se tratar, agradecendo a participação de todos, desejando-lhes um feliz encerramento de mês, de mês e que o mês de fevereiro seja mais promissor. Eu declaro encerrada a presente sessão, convocando-os para a sessão das 10 horas do dia 8 de fevereiro do ano em curso. Desejando a todos muita saúde e melhores, mais uma vez, para a doutora Belícia Feitosa, viu? Muito obrigada, doutor. Que foi acometida da... Não sei se é o ômico ou a outra é o Covid, né? É, eu acho que é essa nova cepa, a ômico, pelos sintomas, né? Que eu passei pelas duas. Então, saúde para todos. Muito obrigado. Boa noite a todos, viu? Felicidade. Muito obrigada. Tchau. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.